Olá meus amigos viajantes, meu nome é Sérgio Falsetti e nós já chegamos aqui na cidade de Atimivate. Você vai adorar o fio baixo que nós vamos fazer dessa cidade. Vem cá que vocês vão gostar. A história do município de Atimivate está ligada à colonização de Cachoeiro de Itapemirim. As primeiras investidas de desbravamento aconteceram nos primórdios do século XVIII, quando chegaram os primeiros aventureiros atraídos pelo ouro existente nas minas de castelo, então dominados pelos índios puris. Até o ano de 1963, o atual município de Atimivate foi destrito de Cachoeiro de Itapemirim, com a denominação de Maraté. Em 30 de dezembro de 1963, criou o município com a denominação de Atimivate em homenagem ao grande júris cônsul e senador Capixaba, emancipada em 10 de abril de 1964. Vamos ao passo a passo. Como atrativos da cidade podemos citar a estação ferroviária, a Pedra das Caveiras, o Poço Dantas e a Pedra do Moitão. No site viajandotodobrasil.com.br você encontrará fotos dos atrativos e vídeos das ruas dessa cidade. Lá você também vai encontrar fotos e vídeos de outras cidades e de outros estados. E assim termina mais um vídeo da cidade de Atilio de Vague, no Espírito Santo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam que nós estamos em todas as redes sociais. Não esqueçam de dar seu like, clicar no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e se inscrever no nosso canal. Um grande abraço. Aguardem o próximo vídeo.